Bom dia, galera! Graça e paz do Senhor Jesus! Eu sou o Rico Rocha e esse é mais um Pão de Salto. E hoje, dia 19, vamos ler Provérbios, capítulo de número 19 e versículo de número 16, que diz assim Quem obedece as leis do Senhor, vive mais e melhor. Quem despreza a Palavra de Deus, certamente encontrará a morte eterna. Muito bom esse texto! Não estou lendo a revista Veja, não estou lendo uma revista super interessante, estou lendo Provérbios, a Bíblia do Senhor, a Palavra do Senhor. E podemos analisar esse texto com mais profundidade, que até o mundo está reconhecendo essa verdade. Até o mundo está reconhecendo que quem tem fé, o enunciado da revista que eu li, se não me engano, é super interessante, mas dizia, aqueles que têm fé vivem mais. Parece que tomaram o texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 16, e colocaram no enunciado da revista. Então, Deus está anunciando ao mundo que nós, de fato, vivemos mais e vivemos melhor. Mas obedecer a Palavra não quer dizer somente dizer que você é cristão. Significa dizer que você segue a Jesus. A Bíblia diz, aquele que diz estar nele, anda como ele andou, e nele não há mentira. Então, quando você anda conforme Jesus andou, nas pegadas de Jesus, então você está obedecendo seus mandamentos e obedecendo seus mandamentos, você certamente viverá mais, e não só mais, viverá também melhor. Já é cientificamente provado que, quando você tem uma fé, eles dizem uma fé, e nós sabemos o que nos faz viver mais e melhor. A Bíblia diz, honrai seu pai e sua mãe, se quiseres ter longos dias na terra. O Senhor também diz que Ele nos dá a vida eterna, que nos dá a paz que excede todo entendimento. Então, nós não só vivemos mais, como também vivemos melhor. Se você seguir esses passos práticos, a sua vida será muito melhor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua Palavra. Senhor, que possamos entender, Deus, que Te seguirá risca, que semos radicais em Ti, Jesus, nós teremos uma vida muito melhor e muito mais duradoura. Seja conosco, Deus, nesse dia. Abençoa, Senhor, tudo o que Tu tens colocado nas nossas mãos, que possamos discernir e que possamos fazer aquilo com destreza, com excelência, Pai. Porque tudo o que Tu nos tem colocado nas mãos, nós somos, Senhor, mordomos de tudo isso. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa família, a nossa casa, que possamos impactar, Senhor, todos aqueles que vão lidar conosco nesse dia. Pai, dá-nos sabedoria e discernimento para podermos falar as coisas certas e aquilo, Senhor, que é a Palavra de Vida. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por essa manhã e por essa palavra. E em nome de Jesus, Senhor, nós Te oramos e já Te agradecemos. Amém. Tenho um dia de paz, de graça e de uma vida longa e melhor da parte do Senhor. Um pequeno paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.